Boa noite, sejam todas bem-vindas a mais uma aulinha ao vivo e gratuita. Hoje é dia 29 de abril de 2019, 19 horas. Para quem está assistindo ao vivo, dia 29. Para quem não estiver assistindo no YouTube, basta vocês ir passando os comentários e indo direto à aulinha. Bom dia, quem não for inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Boa noite para quem está chegando, sejam todas bem-vindas. Quem puder chegando e compartilhando, ainda não vejo os comentários. Assim que aparecer, eu falo com vocês. Boa noite, Sônia Sampaio, seja bem-vinda. Edilene, Priscila Segundes, boa noite. Ivete da Silva, Lu Soares, boa noite. Arlete Regina, Milisa Maria, Nina Gomes. Obrigada, Nina. Sueli Freitas, Fátima Carvalho, boa noite. Célia Macedo, sejam todas muito bem-vindas. Gisele Gonçalves, depois olha teu WhatsApp, eu te mandei um recadinho. Milisa Maria, Ednês, boa noite. Obrigada, Sônia, por compartilhar. Quem for chegando, vai compartilhando. Márcia Aquino, boa noite. Então, para quem viu o post, a nossa pecinha é essa. Linda e maravilhosa Bolsa Saco. Ainda está sem nome. Oi, Pri, boa noite. Hoje, a Bolsa vai receber o nome da primeira que fizer e postar me marcando. Cristiane Pereira, boa noite. Tânia Mara. Kenia Correia, boa noite. Cristiane Anderson, boa noite. Maria do Carmo Machado. Rejane Mota. Então, a primeira que fizer a Bolsa Saco. Claudete Gonçalves, boa noite. Fizer e me marcar, eu vou dar o nome da Bolsa em homenagem à primeira que fizer. Kate, boa noite. Linda a Bolsa, né? Ela tem dois bolsos aqui na frente. Seja muito bem-vinda, Celeste. Primeira de muitas. Por dentro, ela tem outro bolsinho, ó. Ana Silvério, boa noite. Maria Girlene Macedo, boa noite. Ela é super fácil de fazer. Eu não deixei as medidas ainda, porque eu preciso explicar. Maria Girlene, Maria Lippert, boa noite. Então, ela fecha, né, com os ilhós. E quem quiser ela usar no ombro, ó, é só puxar a alcinha e colocar ela no ombro, que ela fica bem bacana também. Moninha, boa noite. Aqui nessa bolsa eu tô usando o sintético Prada Listrada e o Nylon 600. Todo esse material aqui vocês encontram com a Gisele Gonçalves, a minha parceira da Costurarte. Hoje eu vou usar, na nossa bolsa de hoje, eu vou usar Decorama. Rafaela de Jesus, boa noite. Tá bom, Gi? Vou usar o Decorama. E pra fazer a composição, eu vou usar o Nylon 600 Pink. Então, ela vai ficar super mega linda, ó. Vou já passar as medidas. Marcia Santos, boa noite. Oi, Cléudios, boa noite. Obrigada. Liliane Vitorino, boa noite. Então, também o Decorama, o Nylon 600 e o Nylon Dublado, que eu vou usar como forro. Esse material vocês encontram com a Gi. Flávia P. Dá pra fazer em tecido, sim, Flávia. Graça Maia, boa noite. Isso aí, meninas. Vamos compartilhar. Célia Ribeiro, Bebel Teixeira. Então, a nossa bolsa é hoje e uma de vocês vai ter o nome da bolsa. Bonita a composição, né? Eu amei esse listrado aqui. Ah, vou mostrar também, porque eu tinha mostrado pras meninas do grupo do WhatsApp. Maria Aparecida da Costa, boa noite. Muitas gostaram da bolsa que eu fiz. Aqui está ela. Também usei o sintético Prada. Ruth Rafa, boa noite. Marta Dutra. Então, eu fiz essa bolsa aqui, que eu ia fazer hoje na live. Porém, ela é muito detalhada. E eu acho que por dentro ela é preta. Então, vocês não vão conseguir visualizar direito. Analisa, boa noite. Analisa Remus, seja bem-vinda. Como eu tenho bastante seguidoras iniciantes, eu acho que ia confundir muito as meninas. Olha, eu tenho um bolsinho aqui. Então, eu resolvi fazer... Vou fazer um vídeo gravado dessa bolsa. E vou postar no YouTube. Então, quem quiser aprender a fazer essa bolsinha aqui, essa semana ainda eu consigo gravar o vídeo e vou postar no YouTube. Fica mais fácil de eu explicar. Qual, Nina? Essa aqui? Lulu Lápis de Portugal. Boa noite. Essa aqui também eu ainda não dei o nome para essa bolsa. Eu coloquei aqui uns enfeitezinhos. Ela é com vivo. Jaqueline, boa noite. Ó, meninas. Por dentro ela pode ter um bolso. Eu não coloquei. Obrigada, meninas. Então, essa bolsa aqui eu vou postar no YouTube. Assim que tiver pronto, quem já me segue lá vai receber as notificações. E a aulinha de hoje é a bolsa saco. Aparecida, Elcy, Liliane. Gostaram, meninas? Então, eu preferi fazer essa aqui mais simplesinha, mais fácil de explicar na live ao vivo. E aquela ali eu vou fazer um vídeo gravado. Fica mais fácil. Eu vou ensinar os moldes. Já tudo certinho. Vai ficar bem mais fácil de vocês compreender. Do que aqui ao vivo, poderia a gente se perder no meio. Helena Maria. Ah, tá apaixonada nela, Gi? Vou te mandar de presente, então, Gi. Isa Gonçalves. Obrigada por compartilhar. Linda, né, meninas? Então, agora aqui a nossa bolsa saco, que ainda tá sem nome. Até uma de vocês fazer primeiro e postar. E eu vou passando as medidas. Elaniana, boa noite. Então, ó. Pro corpo da bolsa. Que é essa parte preta aqui, que eu fiz em preto. Essa parte aqui da frente e essa parte de baixo. São três medidas. Que eu vou passar agora. Pode ser em tecido, meninas. Qualquer uma das minhas bolsas. Todas que eu faço aqui, ao vivo. Todas elas podem ser feitas em qualquer material. Oi, Lia Amara. Obrigada, Elaine. Daniela Ramos, boa noite. Célia Macedo, obrigada por compartilhar. Mariazinha Santos, boa noite. Lúcia Marvieira, boa noite. Tânia, boa noite. Eu só posso fazer... Como é que é? Eu só posso usar para fazer com máquina industrial? Não! Pode ser feita na doméstica, sim. Ângela Maria, de Recife. Silvana Francisco. Então, vamos lá, menina. Pro corpo da bolsa, da bolsa saco. A parte de cima, que é aqui onde vai o ilhós, tem a medida de 6 por 34. Então, quem quiser ir anotando, mas depois que terminar a live, eu deixo as medidas aí para vocês. Então, aqui tem 6 por 34. Essa parte aqui do meio... Maria Nazaré, de Portugal, boa noite. Essa parte aqui do meio tem 14 por 34. Aqui, a parte listrada, tem 14 por 34. E essa parte aqui de baixo, ela tem 17 por 34. Então, é 6 por 34, 14 por 34 e 17 por 34. Frente e costas, a mesma medida. Para esse bolso aqui... Obrigada, Edicênia. Clícia, boa noite. Pro bolso, ele tem uma medida de 29 por 34. 29 por 34. O bolso interno tem 17 por... Deixa eu ver a minha colinha. Bolso interno, 17 por 26, que é essa partecinha aqui do bolso. O forro, aqui eu usei tricoline para fazer o forro. Lidantas, boa noite. O forro tem 29 por 34. E 6 por 34, desta parte em preto aqui, ó. Que é o colarinho, como muitas chamam, o colarinho da bolsa. Então, são 4 vezes 6 por 34, que é a parte externa e interna. Temos também a alça. 1,5 metro de alça. E para esse acabamento aqui da alça, um pedacinho de 6 por 12. Anaí, boa noite. E 8 ilhós. Anotaram? Qualquer coisa, depois eu vou deixar na descrição do vídeo. E à medida que eu for fazendo aqui, eu vou passando para vocês. Tudo certinho? Magalina Cimento, boa noite. Então, vamos começar a montagem da nossa bolsa, para a gente não perder muito tempo. Deixa eu pegar aqui a parte da frente. E essa aqui, eu vou tirar daqui por enquanto. Anotado, Nina? Então tá, olha lá, meninas. A primeira que fizer a bolsa, postar, me marcando, vai receber o nome da bolsa. A bolsa vai ter o nome da primeira pessoa que fizer. Josemara, boa noite. Ivete da Silva. Aí, a Pri Coelho anotou aí as medidas para vocês. Obrigada, viu, Pri? Eu vou baixar vocês aqui e vamos começar a nossa montagem. Deixa eu só ajeitar a câmera. Acho que aqui tá bom. Boa noite, Jô. Josemara. Tá meia torta. Simone Hamburgo. Cris Junqueira, boa noite. Então, ó, meninas, eu vou pegar, primeiramente, a parte do meio da nossa bolsa. Que no meu caso, eu tô usando o Decorama. Que tem essa estampa linda aqui, ó. Essa parte aqui tem 14 por 34. Vou pegar o bolso, que também eu tô usando no Decorama, ó. Ele tem 29 por 34. Noêmia Alarcão, boa noite. Então, eu vou pegar meu bolso, vou dobrar ele na parte dos 29 centímetros, né? Vai ficar duplo. Vou passar uma costurinha de pês-ponto aqui, ó. Nessa parte que tá dobradinha. Então, a gente passa aqui uma costurinha. Ó, passei a costurinha aqui. Obrigada, Maria Aparecida, por compartilhar. Marisa e Silva, boa noite. Alguma Priscila aí pode fazer a bolsa? Pra ter o nome Priscila? Olha essa pria danada, hein? Ó, passamos a costurinha. Ele ficou assim. Então, eu vou pegar a partezinha do meio. E vou posicionar meu bolso aqui em cima. Vamos achar o meio aqui do bolso. Vamos marcar aqui, ó. Pra gente fazer a costurinha do meio. Pra dividir e fazer dois bolsinhos. Então, ó. Coloquei aqui. Alinhei bem certinho. E aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha. Pra dividir esse meu bolsinho aqui. Ó. Costurei o meio. Então, aqui tá certinho. Elenir, Vanuzia. Vou pegar o colarinho. Que ele tem 6 por 34. Vou colocar aqui, ó. Frente com frente. Lembrando que eu tô usando nylon 600. E vou posicionar aqui em cima. E passar uma costurinha nessa parte aqui. Unindo o colarinho. Na bolsa. Ó, o bolsinho tá aqui. Simone Rego, boa noite. Vou pegar aqui, ó. No caso que eu tô usando nylon 600. E a parte de baixo tem 17 por 34. Vou colocar aqui na parte de baixo. Onde tá meu bolso, ó. Frente com frente. E vou passar uma costura. Já prendendo o bolso. Nessa parte aqui. Roselene, primeira vez, seja bem-vinda. Obrigada, Virgínia, por compartilhar. Ó, vou abrir. E a parte da frente da minha bolsa já tá pronta. O que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou rebater essas costurinhas aqui. Então, eu vou jogar, ó. Essa partezinha aqui pra baixo. E vou passar uma costurinha bem aqui, ó. Sem prender o bolso. Somente aqui na parte de baixo. É bem na pontinha mesmo. Fiz aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, ó. A minha costura tá aqui. Eu vou só vincar bem aqui e passar uma costurinha. Teremos o nosso site sintético em pequenas metragens, fitas, botões, etc. Nosso frete é grátis pra São Paulo e região. Para outros estados, nas compras acima de 299 reais, usando o cupom ROSANA, você tem 5% de desconto. Tá aí o site da Gi. Ó, meninas. Parte da frente. Bolsinho aqui na lateral. A gente pode até costurar já esse bolsinho aqui, ó. Uma costurinha de segurança mesmo, aqui na beiradinha. Desse outro lado aqui também. Pronto. Parte da frente costuradinha. Aqui tá nossos bolsinhos. Então, a gente reserva essa parte. E vamos fechar a parte de trás. Linda a estampa, né, Lia? Essa aqui também tá muito linda. Que tá no sintético Prada listrado. E no nylon 600 preto. Eu achei linda essa aqui também. Ai, que bom que tão gostando, meninas. Então, aqui, ó. A parte de trás. A gente fez a parte da frente. Agora, a parte de trás é a mesma coisa. Porém, não tem o bolso. Então, a gente vai colocar o colarinho. E vamos passar uma costurinha. Um pezinho de máquina. A bolsa é super rápida de fazer. E ela é bem vendável. Ó. Passei aqui a minha costura. Vou pegar a parte de baixo. E já vou costurar também aqui. Vou abrir e rebater essas duas costurinhas aqui. Como a gente fez na parte da frente. Vamos repetir o processo aqui. Lembrando que quem precisar de máquina industrial, doméstica, bordadeira. É só falar com o meu parceiro Maurício Armindo. Que tem as melhores máquinas, melhores preços. Um pós-venda sensacional. Quem precisar de etiquetas. Tem a minha parceira também, a Mimos Etiquetas. Regiane, boa noite. Lúcia Helena, boa noite. E pra quem eu não vi também, muito boa noite, meninas. Ó, a parte de trás tá pronta. Parte da frente também. Então, aqui a gente vai colocar, ó. Costura com costura. Vou botar um clipezinho. Porque como o decorama dá uma escorregadinha, o sintético. Então, é bom a gente prender pra não correr o risco de ficar torto. Desse lado a mesma coisa. Linda, né, Helena? Também amei essa bolsa. Ó. A gente coloca costura com costura. E coloca um clipezinho. Aí vamos fechar aqui toda a volta da bolsa. Um pezinho de máquina. Opa. Peraí que arrebentou minha linha aqui. É isso mesmo. Gi, eu já tinha falado também na live em passada sobre isso. Das meninas, quando forem fazer compra no site. Dá uma olhadinha na política de venda. No prazo de entrega. Pra não haver problemas. A Gi é muito correta no que faz. Então, eu acredito que se vocês... Além de comprar, usar o meu cupomzinho de desconto. Dá uma olhadinha bem... Na política lá do site. Que vai estar tudo tranquilo. Qualquer dúvida, é só chamar a Gi também. Que ela responde. Boa noite, Ivanir Gomes. Linda, né, Rosilene? Ó, passei a costurinha de um lado. Eu vou passar do outro. Pra depois fechar o fundo. Agora, eu posso costurar aqui toda a parte de baixo. Pronto. Ela tá toda fechadinha. Ó. Agora, a gente vai fazer caixinha de leite aqui. Vou pegar minha reguinha. E minha caneta. Deixa eu só ver aqui minha caneta. Obrigada, Fátima, por compartilhar. Vamos fazer uma caixinha de leite de 6 por 6. A partir das costuras. Então, ó. Vou marcar 6 aqui. 6 por 6. E vou traçar uma linha. Aqui na diagonal. Deixa eu só tirar isso aqui pra não cair. Aqui desse lado aqui também. Eu vou fazer uma caixinha de 6 por 6. E vou riscar aqui. E passar uma na diagonal. Então, ficou assim, ó. Caixinha a partir da costura 6 por 6. É muito rápida, Pri! Então, agora a gente vai fechar essa caixinha de leite aqui, ó. Vamos passar uma costura. Fechando a caixinha de leite. Ó. O meu risco da diagonal, ó. Vai ficar bem na lateral da bolsa. E a gente vai passar uma costurinha aqui. Que ela vai ficar bem retinha. Fechei esse lado. Elizabeth Santos, boa noite. Val, boa noite. Já corto aqui o excesso, ó. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Vou abrir bem aqui. O meu fundo da caixa de leite. Vou alinhar aqui na lateral, onde eu fiz o risco. E vou passar a costura. E já corto o excesso aqui, ó. Eu vou desvirar pra vocês verem. Maria Rita, boa noite. É assim, Pri! Dá pra fazer até mochila com esse modelo aqui. Aquelas mochilinhas. Saco. Dá pra pôr uma abinha. Dá pra fazer um monte de coisa com esse modelo aqui. Maria Rosa, boa noite. Lilian. Karina Bessa, boa noite. Chegou agora, Karina? Eu vou desvirar aqui. Eu tô arrumando os cantinhos. Onde eu fiz as caixinhas de leite. Ela já tá linda desse jeito. Olha só, meninas. Aqui tá os bolsinhos. Aí depois, quem tiver etiquetinha, já coloca a sua etiqueta aqui na frente. Eu vou colocar depois a minha. Porque eu vou colocar com rebite. Eu vou usar essas transparentezinhas aqui, ó. Que dá pra ser usada com rebite. Ai, boa noite, Maria Oliveira. Obrigada, Sandra. Minhas etiquetinhas são da Michelle Magalhões, da Mimos Etiqueta. Não, Mônica. Perdeu só o comecinho. Mas fica aí, depois assiste o começo. Então, eu vou reservar. Eu já vou colocar a minha bolsa de volta pro avesso. É muito lindo. Porque depois que a gente vai desvirar. Agora a gente vai fazer o forro. Deixa eu só desvirar ela aqui. E vou reservar. Pronto. Vou deixar ela aqui de ladinho. E vou pegar o meu forro. Então, aqui no forro, a gente vai usar também dois colarinhos. De 6 por 34. Dois forrinhos. Aqui eu tô usando nylon dublado. Rosângela Moreira, Lindara Solto. Andréa Rilho, boa noite. O forro tem 29 por 34. É 29 de altura por 34. É acrílico. A minha etiquetinha, essas aqui, são de acrílico. Ela tem... Deixa eu pegar as outras aqui pra vocês verem. Ó, tem a dourada. Aqui não aparece tão bem porque ela tem uma película aqui pra proteger, ó. Pra não arranhar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Vou tirar pra mostrar pra vocês. Que ela tem um brilho, parece um espelho. Ela vai apanhar da película. Pronto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha o brilho. Que é isso, ó. É um espelho, ó. Dá pra me enxergar no celular. É muito linda essas etiquetas. Alguete Martins. Tá linda a composição, né? Eu também amei. Pathy Carvalho, boa noite. Então, as etiquetinhas de acrílico tem prateada, dourada. E essa transparente. Lá com a mimos etiqueta. Pode ser colocada com rebite ou costurado. Quanto ela mede? Deixa eu ver. Ela tem... 5 por 2. Dá, Lilian. Dá pra fazer com qualquer tecido. Pode fazer com tricoline. Pode fazer toda no sintético. Pode fazer no decorama. Pode fazer no material que vocês estão acostumada. Quando a gente apresenta uma peça, não significa necessariamente que vocês têm que fazer no mesmo material que a gente tá usando. Aqui são dicas. Elisa Teixeira, boa noite. São dicas. No caso aqui, eu tô usando o material da minha parceira. Que é a Gisele Gonçalves, da Costurarte. Então, ó. Ela me... Leninha, boa noite. Luciana Mendes, boa noite. Então, aqui eu tô usando o sintético Prada Listras com nylon 600. Mas vocês podem usar o que for do gosto de vocês. O que vocês estão acostumadas. Nessa daqui, eu já tô usando o PVC Decorama com nylon 600. Mas isso não impede vocês de fazer toda no tricoline. Alta Santos, boa noite. Então, vamos pro forro. Eu já passei a medida. E o bolsinho é 17 por 26. É essa, é Jennifer. Ó. Essa bolsa saco. A gente já fez a parte de fora. Agora, a gente vai fazer a parte interna. Passo sim. Anota o número da Michelle, então. Mimos Etiquetas. É... O operador é 11. 94-969-8672. Quem quiser anotar e deixar aí. O site é www.mimosetiquetas.com.br. Tem o cupom de desconto Atelier Rosana Vargas. Tudo junto e tudo maiúsculo. Boutique Costurarte. Quer que conhece a Gi? Oi, Natália Fernandes. Boa noite. É www.costurarte.com.br. O cupom de desconto é ROSANA. Tudo maiúsculo. E o WhatsApp da Gi é o 011-99-905-9408. Já que estamos falando de parceira, eu vou passar o contato do Maurício Armindo também, pra quem estiver precisando de máquina. O Maurício Armindo é da Costura e Bordado. Então, é www.costuraebordado.com. O ats do Maurício é 19, que é o DDD. 982009325. Comprando com minha indicação, ganha projeto pago meu. E temos também o parceiro de tecidos. A Gi tá aí, ó. É da Petwork Curitiba. O telefone deles é o 41, que eles são de Curitiba. 992-870404. O site é www.petworkcuritiba.com.br. E tem o cupom de desconto ATELIERV. Tudo junto e tudo maiúsculo. Obrigada, meninas! Vamos pra bolsa. Ah, e faltou a Marlise Vicente, que é dos Sublimados. Então, é a Badulac Chic. Obrigada, meninas! O ats da Marlise é 51984951659. Pronto. Vamos voltar aqui pro que interessa. Então, a gente vai pegar o bolsinho interno, que tem 17 por 26. Eu vi uma máquina de costura e bordado. Será que é boa? Qual? Maria Aparecida, todas as máquinas são excelentes. Qual modelo que você viu e gostou? Ó, meninas, vamos dobrar o nosso bolsinho ao meio. Deixando aqui embaixo uma aberturinha pra desvirar e vamos costurar o restante. Então, eu vou começar por aqui. Fechei um lado e vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Ó, costurei, deixando aqui uma aberturinha. Vou pegar a tesoura e tirar os cantinhos. Esses biquinhos sem pegar na costura. Ai, deixa eu só fazer um pedacinho aqui que ficou sem costura. Pronto. Obrigada, Maria. Oi, Jocelaine. Foi a apresentação de uma modelo nova que eu vi. Ah, sim. O Maurício tá com bastante máquinas novas. Mas são todas máquinas com garantia. Vocês podem comprar sem medo. Eu também, Jandira. Vou confessar que o forro... Agora eu só quero usar o nylon dublado. É muito gostoso de trabalhar. As cores são lindas. Bem vibrantes. Maria Jirlene, a máquina que eu uso é a Jack A4. Ó, meninas. Eu tô desvirando o bolsinho. Acertando os cantinhos. Bora lá compartilhar, meninas. Vocês todas já são inscritas no canal do YouTube. Pronto. Bolsinho virado, costurado. Voltei. Ai, vai mandar mais? Ai, obrigada. Gostou da minha tatuagem. Eu também amo a minha tatuagem. Ai, adoro, Gi. Manda mesmo. Amo de paixão esse nylon dublado. Também gosto de usar esse forro. É a Gi Vende. A Gi Vende, graça. Entra em contato com a Gi. Ela tá aí na live. Esse nylon dublado tem todas as cores. É muito gostoso de trabalhar. Eu sou uma mega apaixonada. Ó, meninas. Vamos passar uma costurinha aqui agora de um pezinho de máquina. A abertura ainda está aqui. Deixa eu baixar aqui. Chama a Gi Gonçalves. Ela tá aí na live. Depois eu vou deixar todos os contatos dos meus parceiros também na descrição do vídeo. Ó, passei uma costurinha. Vou achar o meio. Aqui eu vou pegar um giz. Vamos ver se ele vai riscar aqui. Riscou. Só pra mim encontrar onde é meu meio, ó. Vou pegar uma parte do forro. Elisa Teixeira. E vou fazer um piquezinho aqui também, ó. Deixa eu botar essa parte aqui. Vou pegar minha réguinha. E do meio, ó. Do piquezinho pra baixo. Vamos colocar aqui, ó. Três centímetros. Ai, que bom, meninas. Assim que eu colocar o vídeo daquela bolsa ali. Que eu mostrei pra vocês no YouTube. Vocês recebem as notificações. Ó, desci três centímetros aqui. E alinhei o meio com o meu pique aqui, ó. Nesse momento aqui, eu vou botar um alfinetezinho pra não sair do lugar. A minha marcação. Paula, boa noite. Letícia Porto. Já te mostro a peça, Letícia. Só um minutinho. Deixa eu só marcar aqui pra ele não sair. Da minha marcação que eu fiz de três centímetros. Então, agora eu vou costurar toda essa partezinha aqui. E aí já fecha essa aberturinha que a gente deixou aqui. Olha só, a Gi tá falando que tem preto, branco, pink, lilás, marinho, café, laranja, amarelo, royal, turquesa, roxo e uva. Eu quero todos, Gi! Todas as cores. Olha a pedichona aqui. Então, eu vou passar a costurinha aqui. Já mostro a bolsa pra menina que eu esqueci o nome. Que me pediu pra ver. Já mostro. Pronto. Bolsinho costurado. Ficou forradinho dos dois lados. Grazi Tete, boa noite. Simone Lima, boa noite. Então, aqui, ó, meninas, vamos colocar a outra parte de seis por trinta e quatro, que é o colarinho também. Doralice. Ah, deixa eu mostrar então pra vocês. Sejam bem-vindas, meninas. Essa é a bolsinha que a gente tá fazendo hoje. Oi, amor! Tá aqui também. Beijo, meu amor. Meu maridão tá aí. Ó, meninas, essa é a bolsinha. Ah, a Grazi é super fã também. Que legal! Gislaine Lopes. Então, a gente tá fazendo agora a parte do forro. Então, vamos continuar aqui. Vou baixar vocês aqui pra enxergarem melhor a máquina. Ana Cláudia Ribeiro, boa noite. Isa, boa noite. Almozão, tá aí, Gi. Tá sempre comigo. Meu sonho é uma máquina dessa. Ainda vai comprar. Vai sim, se Deus quiser. Fabiana Canabarro, minha prima. Boa noite, prima. Beijão em todos vocês aí. Vamos passar uma costurinha aqui de um pezinho de máquina. Neide Bezerra, boa noite. E aqui a gente também vai rebater essa costurinha aqui, ó. Como a gente fez na parte da frente. Obrigada, meninas. Então, ó. Parte de trás tá pronta. Vamos fazer o outro lado. Que agora é só colocar o colarinho aqui também. Frente com frente. E uma costurinha de um pezinho de máquina. Vamos rebater aqui essa costurinha. Simone Lima, já falo. Linda, né, meninas? Aqui nessa bolsa aqui eu tô usando o sintético Prada listrado e o nylon 600 da minha parceira Gisele Gonçalves, da Costurarte. Nessa aqui de hoje, que a gente tá fazendo agora, eu tô usando o decorama e o nylon 600 também. Porque eu adoro trabalhar com o nylon 600. Dá pra fazer no tricoline, Doralice. Aí, o forro aqui nessa da decorama aqui, eu tô usando o nylon dublado. Jane Bezerra, boa noite. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui também, ó. Costura com costura pra ficar bem retinha a nossa bolsa, não ficar torta. Qual o tamanho? Eu já te falo o tamanho total que ficou, depois de pronta. Porque as medidas eu já passei. Noêmia chegou atrasada? Não tem importância. Depois assiste o comecinho. Fica aí com a gente até o final. Aqui também, meninas, ó. Eu vou fechar a lateral. Aqui eu vou deixar uma abertura pra desvirar. Então, eu costuro até aqui do retrocesso. Começo com o retrocesso e costuro toda a outra lateral. Que forro usar na bolsa de tricoline? Pode usar o próprio tricoline ou o nylon dublado. Fica também muito bom. Nessa aqui, meninas, ó. Eu usei tecido de tricoline, ó. Essa aqui, o forro dela é tricoline. Nessa outra aqui, eu tô usando o nylon dublado. Maria Angélica, Ana Paula, boa noite. Então, eu vou passar aqui a costurinha. Ó, costurei um pedacinho. Dei retrocesso. Vou deixar um tanto ali de abertura. Começo com o retrocesso. E costuro toda a outra lateral também. A abertura ficou aqui. Lígia, chegou atrasada. Flor de Maio, boa noite. Não tem importância, meninas. Depois assistem o comecinho. Lembrando que quem fizer essa bolsa, a primeira que fizer e me marcar, eu vou colocar o nome da bolsa. Vai ser o nome de uma de vocês. Aqui vamos fazer a caixinha de leite também. Deixa eu só ver minha caneta. Só um pouquinho que eu vou pegar minha caneta, meninas. Porque eu acho que meu marido veio aqui e pegou ela. É, deixa eu pegar outra aqui, que meu marido levou a minha caneta daqui. Patrícia Portilho, Adriana Crespi, boa noite. Vamos fazer também a caixinha de leite de 6 por 6. Do mesmo jeitinho que a gente fez na parte da bolsa, a gente faz aqui. E marco a diagonal aqui. Desse outro lado aqui também. 6 por 6. Pronto. Marcação feita. Eu só vou dar uma costuradinha aqui, ó. Aqui eu costurei muito pouco. Pronto. Estava muito próximo à caixinha de leite. E aqui a gente vai fechar da mesma maneira, ó. Vamos colocar a marcação aqui na lateralzinha. E costurar. A caixinha de leite aqui. Deixa eu só ler esse comentário aqui. Deixa eu ver. Eu fiz uma bolsa e usei TNT do Grosso. Ai, não consegui ler. Depois eu leio a tua pergunta e te respondo. Adamares, boa noite. Obrigada por compartilhar. Obrigada por compartilhar. O que é, Ivete? Ela disse que sim. Meninas, eu perdi um pouco dos comentários. Eu não sei agora o que vocês estão falando, se é comigo. Ó, costurei e vou cortar o excesso, deixando cerca de meio centímetro, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Ivete, se for comigo, faça a pergunta de novo, que eu não vi. E aqui também eu corto. Nosso forrinho também já tá pronto. Cláucia, boa noite. Ó, então agora eu vou pegar, e agora eu vou erguer vocês aqui um pouquinho mais. Vou colocar o forrinho pro lado direito. Vou acertar bem as costurinhas aqui. As caixinhas de leite. Cleusa, boa noite. Tá amando? Que bom. Ó, eu vou colocar aqui dentro. Lembrando que o bolsinho fica pra parte de trás. Vou colocar, ó, costura com costura aqui na lateral. Colocar clipezinho pra não sair do lugar. E Eda Maria, boa noite. Chegou agora. Seja muito bem-vinda. Joana Dark, boa noite. E aqui a gente só acerta, ó. Porque ela tá do mesmo tamanho, então tá perfeitinha, ó. Agora eu vou fechar toda essa parte. Aracia Oliveira. Pra ela ficar firmecinha, o que você usa. Aqui eu só tô usando nylon 600, que é essa parte aqui cor de rosa. Aqui eu tô usando um PVC decorama. E de forro eu tô usando nylon dublado. Então agora aqui a gente fecha toda a volta com um pezinho de máquina. Lenir, primeira vez, seja muito bem-vindo. Juscelia, boa noite. Catiúcia, boa noite. Patrícia. É sim, Patrícia. Eu adoro trabalhar com nylon 600. O nylon 600 não fica meio manchado? Não, não fica nada manchado nele. Vou costurar aqui por toda a volta. Com um pezinho de máquina. Com tricolina e costurador. Pode ser a manta R1, R2. Pode ser... Aquele... Como é que se chama? As meninas usam muito feltro, né? Não me lembro o nome dele, porque eu não uso. Mas é o estruturador que tu tá acostumado a usar. Yolanda. Pronto, ó. Costurei por toda a volta. Agora a gente vai desvirar. Vou colocar minha mão aqui por dentro. E vou puxar. Isso, forrobel. Obrigada, Patrícia. É o forrobel também pode usar. O nylon dublado também. Agora eu vou desvirar com calma, porque o nylon ele é... Bom de trabalhar. O PVC também, decorama. Mas é só pra não rasgar o meu forro. Ó. Tudo com cuidado. Agora eu coloco a minha mão por dentro e vou... Ajeitar toda... A caixinha de leite de baixo. Vou ajeitar toda a minha bolsa aqui, ó. Ficou assim, ó. Um detalhe, ó. Vocês já podem fechar aqui a parte do fundo. Eu não vou fechar agora, porque depois que eu vou colocar a minha etiqueta. Então, essa parte aqui eu vou pular. Eu vou deixar ela aberta. Então, eu vou colocar meu forro todo pra dentro. E vou acertar aqui, ó. A minha costura. Que vai ficar o colarinho pra um lado e o colarinho pro outro. Ana Cláudia Ribeiro. Todo esse material, quem vende é a Gisele Gonçalves, da Costurarte. Ela está aí na live, respondendo a todas nos comentários aí. Kátia, se eu fizer no courino, fica bom? Fica. Fica bom, sim. Eu não fiz no courino, então eu acredito que fique bom. A gente tem que fazer um testezinho pra ter certeza. Eu não posso te dar essa certeza. Mas eu acredito que fique bom, sim. Lucélia, boa noite. Não sei se eu já tinha falado contigo, mas estou te dando boa noite. Ó, estou ajeitando todo o nylon 600 pra dentro. Porque agora a gente vai passar uma costurinha por toda a volta. Pra prender esse forro aqui. Então, eu vou começar aqui pela lateral. Eu vou usar um pezinho de máquina. E a gente vai ajeitando. Quem for usar o tricoline, nessa hora, passe a ferro. Ah, está ansiosa no ilhós? Já vou... Já vamos colocar. Lucélia, sou de Rio Bonito. Onde é que fica Rio Bonito, Jusélia? Ah, Lucélia. Rio Bonito. Eu já ouvi falar em Rio Bonito. Eu não estou lembrando agora da onde que é. Está ficando lindo, né, meninas? Ó, passei a costurinha por toda a volta. Vou só ajeitar meu forro aqui dentro. Ó, por dentro ficou assim. Lembrando que ainda não costurei o forrinho. A parte de baixo está aberta. Boa noite, estou aprendendo a fazer bolsa. É minha primeira vez. Sou do Rio Grande do Sul? Da onde? Eu também sou do Rio Grande do Sul. Então, está aqui, ó. Bolsinhos frontais, ó. O bolsinho interno. Está toda prontinha a nossa bolsa. Agora, vamos para a parte do ilhós. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Essa costura da lateral. Linda essa estampa, né, Adamares? Eu também amei. E vamos colocar aqui para dentro, ó. Cerca de... Deixa eu já medir para vocês. Santa Cruz do Sul. Ah, eu moro em Viamão. Pertinho de Porto Alegre. Deixa eu acertar aqui, que eu já vou medir para vocês, mais ou menos, de quanto a gente coloca para dentro. Só colocar um clipezinho aqui, para não sair do lugar. Cláudio da Miriti, Rio de Janeiro. Eunice de Santa Maria. Deixa eu ver quanto eu deixei aqui. Deixa eu ver nessa aqui também se está certinho. Porque aqui já está pronta. Exatamente. Uma dobrinha de 5 centímetros. Ó. Esse tanto aqui, ó, deu 5 centímetros para dentro. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Primeira vez também, sou de Assuncion, Paraguai. Seja bem-vindo, Débora. Anaí de Bagé. Ó, então, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Elis, Elis. E vou medir para ver se ficou também com 5 centímetros. Porque ela tem que ficar bem retinha. Vera Regina, sou de Rosário do Sul, amor, a bolsa. Nossa, Vera, que legal. Meu marido é natural de Rosário do Sul. E ele é daí da tua cidade. Bete. Deixa eu só medir aqui, para ver se deu certinho. 5 centímetros. Naná do Mori, boa noite. Janaína Santos, de São Gonzalo, Rio de Janeiro. 5 centímetros. Bem certinho. Então, também vou colocar a clipezinha aqui, para a gente poder fazer a marcação dos ilhós. A Gi vende ilhós também, matriz, ilhós. Tá? Falem com ela. Que ela vende os ilhós também. Ó, meninas. Coloquei para dentro. Então, tem 5 centímetros de cada lado. Elisa, Elisa é de Caxias. Ah, que legal. A minha prima, minhas tias moram em Caxias. Então, agora eu vou marcar aqui. Vou baixar vocês. A Ana, noiva de Portugal. Seja muito bem-vinda, Ana. Deixa eu só pegar meus ilhós aqui. A gente vai precisar de 8 ilhós. Liliane Lima é de Porto Alegre. Eu conheço a Caçol ali. A Simone Hamburgo é da Bahia. A Bete é do Rio de Janeiro. Liliane Lima é aqui, bem pertinho. Do Sarandia ali, né? Deixa eu pegar minha caneta. Ah, obrigada, Raquel. Eu vou baixar vocês aqui. A Cleide Martins é de Catalão, Goiás. A Valéria é de São Paulo. Ah, vou sim uma hora, Vera. Meu marido tá louco pra ir aí em Rosário. Marcilene, boa noite. Ó, meninas. Então, eu vou pegar a parte que não tem, ó. Porque são duas partezinhas do ilhós, pra quem não conhece. Essa partezinha é mais alta. E essa mais achatadinha é a que eu vou pegar pra fazer a marcação. Nisse Sampaio, de São Marco, Rio Grande do Sul. A Stephanie é de Não Me Toque. A Doralice, de São Paulo. Duque de Caxias, a Elane. Simone Lima, de São Paulo. Ah, a Tibaia. Ó, meninas. Então, aqui ó, como aqui tem cinco centímetros. Alexandra, de Governador Valadares. A Marcilene, de Vinhedo. Rio Grande do Sul, Roque Gonçalves. Rosa Pimenta, de Portugal. Boa noite. Ana Renata, é aqui de Porto Alegre, gauchinha também. Aqui é a linha do Rio de Janeiro. É, ilhós número zero. Ó, meninas. Então, eu vou centralizar essa minha partezinha aqui, ó. Pra ter espaço aqui, ó. Porque tem cinco centímetros, eu vou centralizar no olhômetro. E vou fazer uma marcação aqui. Desse outro lado, eu faço a mesma coisa. Coloco aqui o meu ilhós, dou uma centralizada e faço a marcação. Agora, eu vou mostrar pra vocês. Ó, marquei aqui e marquei aqui. Vou pegar meu balancinho, só um minutinho. E meus, minha matriz. Ó, o meu ilhós, pra quem tá perguntando. Deixa eu só conferir. É o número dois. A matriz aqui é o número dois. Ai, desculpa, esse aqui é o rebite, nada a ver. Esquece, meninas. O meu ilhós tá aqui, ó. É o número zero. Então, eu tenho o furador também. É a matriz que faz o furinho, ó. Então, eu vou colocar essa parte aqui, ó. Embaixo. E essa aqui, que é o furador, que tem a rosca. Eu vou pôr aqui na parte de cima. Selma, Selma, de Sorocaba. Aí, eu vou tirar aqui meus clipes, porque eu já marquei. Mas, vou firmar bem aqui, ó. Aonde eu marquei. E vou fazer o furo. Ó, furei esse lado. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Só vou alinhar bem, pra não ficar torto. Já fiz a marcação. Agora, é só furar. Tomando um chimarrão e assistindo. Ô, coisa boa. Ó, ficou todos os furinhos já. Prontinho. Então, agora eu vou tirar essa matriz aqui, que é de fazer o furinho. Não comprou o furador. Mas, faz com a tesourinha. Não tem importância. Quem não tiver o furadorzinho, faz a marcação. Que a gente fez aqui com a caneta e corta com a tesourinha. Mas, eu acredito que a Gi tenha todos. Agora, eu vou colocar a matriz de oilhós número zero. A parte sempre que tem, pra quem não conhece, né meninas? Sempre que tem a rosquinha, vai na parte de cima. Agora, a gente vai pegar os ilhós e vamos colocar, já que os furinhos estão prontos. Agora, a gente pega a parte que tem, essa partezinha mais alta. E vamos colocar na frente, ó. Entra certinho com o buraquinho que a gente fez. A parte achatadinha, se coloca pra trás. Então, eu vou colocar todos primeiro. Depois, eu vou apertar no balancinho. Enquanto eu vou colocando aqui, vão dizendo da onde vocês são. Cláudio Oliveira, boa noite. Se estão com alguma dúvida. Está tudo explicadinho, que vocês conseguiram entender. Vão falando pra mim, por favor. Esse aqui não está parando, depois eu coloco. Eu vou colocar e apertar, porque senão ele vai escapar. Então, ó meninas, pra quem... É, balancinho é vida. Pra quem tem o balancinho, ó. A gente coloca essa parte aqui, ó. Da frente da bolsa. Virada pra baixo, ó. E aperta. Vou colocar aqui a parte de trás. E já vão apertando tudo. Irací de São Paulo. Eu amo esse tom de rosa. Ficou muito top. Ficou, né, Alta? Eu também amei. Eu sou muito apaixonada por pink. Rosa pink é minha cor preferida. Ivete é de Nova Friburgo. A parte é do Belém. Bahia. Não? Belém do Pará. A alça. Já vou falar da alça. Deixa eu só colocar a auxiliosa aqui, pra gente terminar a nossa bolsa. A Neuza é de São Paulo, São Bernardo do Campo. A Ivanira é do Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro. Alguete é de Miraporã, São Paulo. Eu vou colocando e já vou apertando, pra gente não perder muito tempo. A Damares é do interior de São Paulo. Lã, Arte Espinho, boa noite. A Luciana Pires é de Macaé. A Milisa é de Itu, São Paulo. Sandra Ribeiro, de Salvador. Pegou minha caneta, né, amor? Na hora que eu precisei, não tava aqui. Qual o número desse ilhós? É o número zero. A Gisele tem pra vender aí no site. Último ilhós. Ah, não, ainda tem mais um que eu pulei ali. A Jane Bezerra é de Minas Gerais. Dalva, boa noite. A minha máquina é uma Jack A4. Boa noite, Último ilhós. Boa noite, Íria. Boa noite, Íria. Agora sim, último ilhós. Rô, eu te mandei um ilhós. Rô, te mandei um ilhós de strass. Ai, que tudo! Adoro. Diadema. A Daniela é de Pernambuco. Pode repetir, por favor, o nome da máquina? Sim! É uma Jack A4. Eu já te mostro ela. Pronto, coloquei os ilhós. Ó, tudo colocadinho. Colocadinho. Mina é de Macaé, estado de Rio de Janeiro. Dalva, é com retrocesso no começo e no final. Sim! Deixa eu te mostrar aqui. Peraí que eu vou virar aqui pra te mostrar. Pra quem não conhece a Jack A4, é essa aqui, ó. No balancinho, uso a peça pra colocar o ilhós número zero. Agora só falta a alça, meninas, e a bolsa tá pronta. E eu já deixei minha alcinha pronta. Tô usando tecidinho aqui. Ai, os comentários não sobem. Só um pouquinho. Aqui. Tem um metro e meio de alça. E esse pedacinho aqui, que é o acabamento da alça, a gente vai costurar aqui bem rapidinho. Então, ele tem seis por doze. A gente vai pegar uma das partezinhas e dobrar aqui cerca de meio centímetro. E passar uma costurinha. Desse outro lado aqui também. E aí, vamos unir aqui. Deixa eu só ver aqui, que eu já até esqueci. Ah, é o comprido. Aí, a gente vai unir aqui, ó, no comprimento. E fechar aqui essa lateralzinha. Edna Ribeiro, boa noite. E vou costurar aqui com um pezinho de máquina. Vou pegar Esse Quando pudermos dar uma aula de alças sintéticas também. Sim, Adriana, vou sim. O que a gente faz quando marca o nylon 600? Como assim? Olha, eu vou virar aqui a minha alça usando o passador de elástico. Eu não entendi a pergunta. Que matriz comprar para utilizar vários números? Não, cada matriz é para um... Para um número. A número zero, você só vai usar com a matriz número zero. Ó, desvirei. Às vezes, quando dobra... Ah, sim. A não ser que tu vinque o nylon 600 para ele marcar. Mas olha só, eu virei para lá e para cá, ó. E não está marcado. Tu não pode dobrar ele e vincar, que daí ele quebra mesmo. Mas só o lado de dentro. Só o lado do avesso, o lado de fora, não. Ó, meninas. Depois de desvirar, a gente coloca uma alça aqui dentro. Cerca de um centímetro para dentro. E vai passar duas costuras aqui, com retrocesso. Já te mostro, Lívia. Ó. 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 Ó, costurei desse lado. Vou trazer a outra alça aqui para o outro lado. É verdade. Já tinha até esquecido. Ainda bem que meu marido está aqui para me lembrar. Eu não passei a alça aqui e ainda já ia costurar. Obrigada, amor. Então, a gente primeiro passa aqui, ó. Onde tem os bolsos, ó. Na frente, passa um lado. Eu vou tentar passar com esse tecidinho que eu já costurei, mas dá certo, ó. Primeiro a gente passa aqui na frente. Ainda bem que o marido está ligado aqui, que eu já tinha esquecido da alça. Eu já passo a medida da alça, tá? Já falo. Ele tem cinco centímetros. Cinco por um e meio. Ó. Passei um lado, vou passar o outro. Viu? Se o marido não está aqui, já ia costurar sem colocar ali. Ele está atento, né, ó, Karina? Ainda bem que dá para passar aqui. Pronto. Agora sim eu termino de costurar aqui, ó. Coloco também cerca de um centímetro aqui para dentro. E vou passar duas costuras. Uma bem aqui onde a gente já tinha feito essa costurinha e outra mais embaixo. Do love, é. O love está aqui. Deixa eu baixar aqui. Eu não sei. Faz uns retrocessos bem em cima, para ficar bem firme. E está pronta a nossa bolsa. Agora é só ajeitar ela aqui, ó. Olha que lindeza. Aí quem quiser usar no ombro, é só puxar uma alça só. A outra fica fechando a bolsa. Não fica aquela bolsa aberta. Ou se for usar assim na mão, ó. Perfeitinha. Se a alça for boa de colher... Hã? Ah, tá. Ficou linda, né, meninas? Olha só. As duas. Deixa eu só ajeitar, porque ela está... Ficou top? Eu amei. Agora não sei qual que eu gostei mais. Ó, o marido gostou da rosa. Eu gostei das duas, na verdade. Quem vai tirar um print para mim? Linda, né, meninas? Está perdoado por ter pegado a caneta. Ah, está perdoadíssimo. Depois dessa, não tem como não perdoar. Tira um printzinho para mim. A preta está a minha... A cara da riqueza. Está linda as duas. Eu também gostei das duas. Ah, o tamanho final, né, Graça? É, deixa eu medir para vocês aqui, que eu tinha prometido. Vamos ver. Ficou gracioso. Na alça? Amei, vou fazer com certeza. Ah, obrigada. Obrigada, Gi. Então, ó, meninas, de altura. Ela ficou com 27. De largura. Vou tirar de uma costura a outra aqui para ver. Ficou com 32,5 por 12. É, 27 por 32,5 por 12. O tamanho que ela ficou final. Certinho? Lembrando, a primeira que fizer a bolsa em mim, marcava ganhar o nome. O nome de vocês vai estar na bolsa. E essa daqui, vou fazer uma aula gravada e vou postar no YouTube. Com todas as explicações bem detalhadas, com molde e tudo. Pode, né, Juliana? Então, era isso, meninas, a aulinha de hoje. Alguma dúvida? Aproveitem que eu ainda estou aqui. Eu queria as duas. Eu vendo as peças prontas também, meninas, por um precinho mais em conta. As peças de live. Quem quiser minhas peças prontas, é só entrar em contato comigo. Lembrando que esse vídeo depois vai para o YouTube. Então, quem não for inscrito no YouTube, já se inscreve, ativa o sininho. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Então, vou esperar a primeira a postar a bolsa pronta. A minha máquina fala, Dalva. Eu desliguei, mas eu vou ligar aqui para te escutar ela. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Linda, né? Até fala comigo, lindinha. Eu amo a minha maquininha. Vou comprar um balancinho. Isso, fala com a Gi. A Gi vende balancinho, vende as matrizes, vende os ilhós, vende rebite. Então tá, meninas. Não tem nenhuma dúvida, então tá ótimo. Inscrição no YouTube. Isso mesmo. Se inscreva no YouTube, que aquela aulinha ali vai ser gratuita. Mas só para quem estiver no YouTube. Se inscreva e ative as notificações lá. Pena que só agora que vi a mesma mochilas. Beijo grande no coração de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, meninas!